Olá amigos, Fabrício falando mais uma vez. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Bem pessoal, eu recebi um e-mail ontem que eu gostaria de ler para vocês. Quero que prestem bastante atenção. Prezado amigo Fabrício, meu nome é Alexandre, trabalho com manutenção industrial e opero dólar todos os dias na parte da manhã. Comecei a operar em maio de 2019 e fiz o curso de tape reading do, ele fala aqui o nome do curso que ele fez, é um desses famosão aí. Nunca consegui fechar um mês no positivo. O pior é que vendi meu carro no final do ano passado, pois não tinha mais dinheiro para operar e agora já não tenho mais o dinheiro do carro também. R$ 27 mil, ele fala aqui. Foi o valor que perdi este ano. O pior de tudo é que minha mulher não sabe. Ela pensa que eu ganho um pouco, perco um pouco, mas nem imagina que acabei com todo o dinheiro do carro. Ela odeia andar de moto, que hoje é o nosso transporte. E eu sempre falo para ela que é por um tempo e que logo conseguirei comprar outro carro. Ele continua aqui, onde diz, agora não sei como contar a ela, mas também não quero mais esconder. E ele me pergunta aqui, você acha que eu devo esperar mais um pouco, conseguir mais um dinheiro e tentar recuperar? É possível recuperar um valor destes? Você acha que é normal perder um valor assim e que eu ainda tenho pouco tempo de mercado? Obrigado por me ajudar? Aí ele coloca aqui os contatos dele. Enfim, pessoal, eu já recebi outros e-mails parecidos, não da forma como esse, mas já recebi outros e-mails parecidos, mas o que me parece é que a gente vê algumas situações que a impressão que eu tenho é que a pessoa cai num vício. E isso, pessoal, é muito sério. Essa questão dos traders viciados é uma coisa que você tem que prestar muita atenção, você que é um perdedor costumaz na bolsa, você tem que identificar algumas coisas e saber que isso realmente existe. Porque eu vejo hoje alguns youtubers famosos aí que vendem curso, isso, debochando desse assunto, tirando o sarrinho disso. Ah, agora, nós tivemos aí recentemente uma matéria da revista Exame, se não me engano, que fez uma comparação do day trade com o uso de cocaína e eu vejo alguns youtubers aí famosinhos debochando disso, tirando sarro disso. Como se eu não soubesse ir desrespeitando o fato de que pessoas estão se destruindo e estão destruindo a sua família por causa do day trade. Então, isso realmente existe, pessoal. É muito importante que você entenda como que funciona o cérebro de um trader. Nós temos, no momento que nós estamos operando, duas regiões do nosso cérebro que estão em constante atividade. Uma delas é o nosso córtex insular. O córtex insular ele, vamos dizer assim, que seria a parte boa do nosso cérebro que está atuando no momento em que a gente está operando. Essa parte, ela é associada à aversão ao risco. Então, é a parte que faz com que a gente tome decisões mais racionais e sempre preocupado com a nossa segurança, com o nosso risco. Faz com que a gente tome cuidado com as operações que a gente está tendo. Então, seria como se fosse o nosso amigo. Em contrapartida, nós temos uma outra região do nosso cérebro que é essa pequena região que você vê aqui, olha, que é chamada de núcleos acúmbens. E este é o nosso maior inimigo quando nós estamos operando. Porque essa pequena região do nosso cérebro é relacionada ao processamento de recompensas do nosso comportamento. Libera dopamina e serotoninas no nosso sistema nervoso que nos dá a sensação de gratificação e de prazer. E essa região, já foi cientificamente comprovada, é fortemente estimulada instantes antes do uso de cocaína e heroína. Ou seja, esta região do cérebro é altamente ligada ao vício. É justamente a região do nosso cérebro que é estimulada quando nós estamos operando. E isso foi comprovado num estudo do Colin Kammerer, que foi quem fez esse estudo e chegou a essa conclusão usando a ressonância magnética focando no cérebro de traders durante as suas operações e ele percebeu que traders de alta performance tinham as suas ínsulas estimuladas. Ou seja, aquele trader profissional, um trader vencedor, ele tem a região da razão do cérebro dele estimulada quando ele está fazendo as suas operações. Em contrapartida, os traders de baixa performance têm os seus núcleos acúmbens estimulados, gerando comportamento similar a de um viciado de drogas. Ou seja, isso aqui não é para debochar e para dar risada, pessoal. Isso aqui é um assunto muito sério porque você que está operando pode estar desenvolvendo um vício destruidor na tua vida. Assim como o vício da droga, do álcool, do jogo, da prostituição e de outros vícios gravíssimos que existem por aí. Tá, Fabrício, mas então, será que eu sou viciado? como é que eu sei se eu sou um viciado? Veja bem, pessoal, sou dentista, não sou um profissional nesse assunto, mas pelo que eu já pesquisei, existem alguns sinais que você pode identificar e te acender uma luz de alerta de que você pode ser um viciado. E esses sinais são você opera demais todos os dias? você é aquele camarada que não consegue ficar um dia sequer sem operar? Você pensa e opera o dia todo? Ah, eu tenho amigos que operam o dia todo até a noite de madrugada porque quando a B3 está fechada o cara está no Forex operando o mercado internacional. E quando ele não está operando nem na B3 nem no Forex ele está deitado na cama para dormir, e a mente dele está ligada no trade o tempo todo. Outra coisa, perde dinheiro de forma consistente. Você é aquele perdedor que está sempre perdendo e você não se importa com isso? Você continua operando da mesma forma independente de quanto você perde ou quanto você já perdeu? Você não tem um sistema operacional definido? Eu tenho conversado com muitos traders agora por causa do canal e pergunto para alguns deles Escuta, qual é o teu sistema operacional? O que se opera? O cara não sabe me responder. Não tem um sistema operacional definido. Um dia o cara opera uma coisa, outro dia ele opera outra, um dia ele opera um indicador, outro dia ele opera outro, outro dia ele opera um tempo gráfico, outro dia ele opera outro, ele não tem um sistema operacional definido. Assim como ele não tem uma gestão de risco adequada e nem planejada. Ele não sabe qual é o limite de perda dele nem num dia, nem na semana, nem no mês e nem na vida. Isso quer dizer o que? Ele não tem um plano de trade. Ele não tem o seu operacional, não tem os seus limites de perda, ele não tem um plano de trade definido. Ou ele tem, mas ele muda tudo isso na hora que ele está operando. Ele não segue aquilo que ele tem planejado. Não tem registro e planilha de trades. Eu já vi alguns traders que pedem dinheiro e você pergunta quanto você já perdeu e ele não sabe. Ele não tem registro nenhum disso, ele sabe que ele está perdendo, mas ele não sabe o quanto. Mas mesmo assim, às vezes a pessoa tem dúvida, ela não sabe se ela é viciada ou não. então tem um teste que eu aprendi com o Eduardo Garufi que é um teste muito legal e que você pode fazer e aconselho o que você faz. Deixe o dinheiro lá na corretora, acione a tua plataforma, tenha os teus limites operacionais todos estabelecidos, abra a plataforma dentro do ativo que você costuma operar e fique uma semana sentado olhando para o gráfico sem operar, sem fazer nada, sem apertar um botão, nem no simulador, muito menos na conta real. Não faça nenhuma operação, fique uma semana olhando o gráfico se movimentar, sem fazer nenhuma operação, só fazendo trade mental. Aqui eu entraria ali, ali acho que eu entraria aqui, meu stop iria ali naquele lugar, só fazendo trade mental. uma semana, dez dias fazendo isso. Se você não conseguir, existe uma grande chance de que você seja um viciado. Esse teste é muito interessante, pessoal. Tá, sou viciado, Fabrício, acho que eu estou viciado, e agora? O que você tem que fazer? Agora, você tem que, primeiro de tudo, pare de operar. Pare. Pare, tire todo o teu dinheiro da corretora, bloqueie as tuas contas, encerre a conta na corretora, se for necessário, desative as plataformas, e, se você não conseguir parar de operar, mesmo fazendo isso, procure ajuda profissional. Procure um psicólogo, um psicoterapeuta, procure algum profissional da área que possa te ajudar. Porque isso aqui realmente pode te levar para o fundo do poço. Puxa, Fabrício, eu me assustei, fiquei com medo, queria conhecer um pouco mais disso aí. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui embaixo o canal de uma psicólogy trader, que é da equipe lá do Charles, lá em Florianópolis, que é a Danusa. Eu vou deixar aqui embaixo o link do canal dela. vai lá dar uma olhada, entre lá, assista alguns vídeos, ela tem umas playlists muito interessantes lá. Vai lá no canal dela, dá uma olhada nos vídeos, se precisar, ela tem até os contatos dela lá, porque ela trabalha na área de psicologia. E dá uma olhadinha no canal dela lá, que você vai perceber mais outras ferramentas que podem te ajudar nesse assunto. Tá legal, pessoal? Assunto muito sério do vídeo de hoje, isso não é brincadeira. leve muito a sério esse assunto. Valeu? Porque eu não quero mais receber e-mails como esse que eu recebi do Alexandre, mas com certeza, eu tenho certeza que vou receber outros. Valeu, turma? Até o próximo vídeo. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti